Mês de julho comemora-se o mês da padroeira de Iguatú e nesta quinta-feira dia 17 de julho começam os festejos aqui na Praça da Matriz de Iguatú. A partir de agora a Rádio Mais FM passa a acompanhar todos os detalhes destes festejos. Mês de julho comemora-se o mês da padroeira de Iguatú e nesta quinta-feira de Iguatú e nesta quinta-feira de Iguatú. Fui nomeado pastor sucessor de Pedro. Enquanto ele abençoava os ciéis, pedia também que os ciéis da Praça de São Pedro... Realmente eu me surpreendi pela quantidade de pessoas. Hoje sempre fazendo caminhada. E essa caminhada hoje ouvia por todas as partes o convite do padre para que viessem à festa de Senhora Santana. E a resposta realmente foi muito pontual. Um número muito grande e um povo entusiasmado, motivado para essa festa. Eu imagino que pelo dia de hoje vai ser a maior festa de Senhora Santana aqui em Iguatú. Eu não esperava a quantidade de pessoas que chegaram aqui na Praça de Santana hoje. Foi uma abertura memorável e a gente fica feliz em saber que a festa já começou assim, com o pé direito. Muitos motoristas e mototaxistas vieram participar conosco. E muitos carros, muitas famílias. E está aí a praça hoje repleta de pessoas para dizer sim à nossa fé. Vamos assumir o começo de fé neste ano da fé que estamos cebrando. Música